O que você está fazendo com a chave do carro? Hein? O que você está fazendo? Olha a disfarçante. Ela pega a chave e esconde. Olha, olha, olha. Anda por lá a casa. Ela quer esconder a chave. Olha, olha, olha. Olha, olha. Vê se eu aguento. Vai quebrar, Bibi, não pode. Vem, dá a chave. Me dá. Dá a chave. Dá, Bibi. Dá a chave, mamãe, dá? Dá a chave. Dá a chave que eu vou pegar você. Na boca não pode. Na boca não pode. Deixa eu ver. Dá a chave. Dá. Vou pegar. Vou pegar você. Vou pegar você. Cadê esse neném? Dá a chave. Ó, ó, ó. O que ela quer? Embora de casa, ó. Bebê com um ano, seis meses querendo ir embora. Me diz um no, seis meses querendo ir embora. Ó. Um, oi. Ó, oi. O ш� vai. OK. É. Ó. O chave dá. O bar. Dó. O bar. Ó. Ó.